Eu quero estar em Tua presença e contemplar A Tua face, meu Senhor e meu Deus Eu Te exaltarei, meu Deus E Rei, cantarei a Ti, meu louvor Para sempre, eu Te exaltarei, meu Deus E Rei, cantarei a Ti, meu louvor Para sempre Uma boa noite assim que nos acompanhe em mais um programa Mãos Unidas Estamos juntos cantando, louvando o Senhor como é habitual Todas as segundas-feiras nós iniciamos o nosso programa com música E nessa segunda iniciamos com um canto que fala de adoração De estar na presença do Senhor E eu gosto sempre de lembrar o nosso telespectador Que a música sempre nos dá assim uma pequena dica Do que vai ser tratado aqui no nosso programa Nós estamos numa semana de muita celebração e muita festa Celebrando, comemorando o Dia dos Pastorinhos E é por isso que nós dedicamos o Mãos Unidas de hoje Para falar destes dois nobres habitantes, vamos dizer assim De Fátima e Santos E nós vamos ouvir hoje com muita alegria a partilha do nosso convidado O Paroco, da Paróquia de Fátima Padre Rui Marto, que está aqui nos nossos estúdios E vai nos ajudar a meditar um pouquinho mais sobre a vida dos pastorinhos de Fátima Mas antes de falarmos com o Padre Rui Quero dar as boas-vindas ao Paulo Azadinho Que nos ajudou com a música Bem-vindo, Paulo Obrigado, Débora E é bom estarmos juntos, de mãos unidas Partilhando sobre estes beatos Que tanto fazem parte da vida e do coração de muitos portugueses E por isso, celebrando esta festa Nada como partilharmos consigo esta riqueza também de ter connosco o Padre Rui Que é nosso Paroco também E que com muita alegria vem partilhar esta experiência concreta com a espiritualidade Isso mesmo Padre Rui já está aqui conosco Eu vou deixar que ele se apresente Os nossos telespectadores De certeza que já viram o Padre Rui aqui na nossa Canção Nova outras vezes Mas é bom que o Padre fale para as pessoas que estão lá em casa Há quanto tempo o Senhor está aqui em Fátima? Há quanto tempo é Paroco? É Padre de Ocesano? Não? Então, Padre, bem-vindo Eu agradeço este acolhimento tão caloroso E também a possibilidade de estar aqui nesta tarde E poder de algum modo chegar aos ouvidos, ao coração Daqueles que estão nas suas casas A presenciar, a escutar, a ver esta emissão da Canção Nova A quem saúdo Em todos os seus trabalhadores, funcionários, amigos, colaboradores Obrigada De modo particular, a Débora que aqui me encolhe Obrigada E vai-me fazer as perguntas A propósito Eu sou natural de Fátima Depois entrei no seminário dos missionários Filhos de Imaculado de Coração de Maria Correntemente também chamados Padres Claretianos Fiz o meu percurso como estudante Depois fui ordenado, estive em vários lugares E agora encontro-me em Fátima Como Paroco vai fazer 10 anos em setembro Temos que fazer uma grande festa, Padre Os 10 anos do Padre Rui, em Fátima Convido à festa Padre, o nome Marto está ligado aos pastorinhos, à família dos viventes ou não? É curioso, ao nome Marto, um está ligado à família propriamente E outros não está, segundo o meu conhecimento O meu nome Marto É de facto o nome da família dos pastorinhos Francisco e Jacinta Mas não por via sanguínea Mas por via de batismo Um dos tios do Francisco e da Jacinta Marto Foi padrinho do meu pai E colocou-lhe o nome de Marto E eu já herdei do meu pai o nome de Marto Portanto, este nome é de facto da família e do Francisco e da Jacinta Mas chega-me a mim por via batismal E também ao meu pai Chega-nos à família por via batismal Nós sabemos que a paróquia de Fátima É um lugar, podemos dizer assim, também de visita De muitos peregrinos Muita gente que vem a Fátima também Acaba por ir à paróquia Uma vez que ela tem uma ligação fortíssima com a história dos pastorinhos Lá foram batizados E uma série de outras coisas aconteceram naquela paróquia Mas qual é a missão, vamos dizer assim Da paróquia de Fátima Dentro desse contexto de santuário E tudo aquilo que se fala e se vive A respeito dos pastorinhos aqui em Fátima Eu devo ser sincero, sempre verdadeiro Claro, padre A igreja de Fátima A igreja matriz, portanto É como que o tesouro Reserva Como que o tesouro de toda a mensagem E é verdade Direi-se o tesouro, então Mas tesouro porquê? Por razões várias que eu posso explicar Claro que vão mais pessoas ao santuário Do que vão à igreja matriz Mas normalmente é assim que acontece Com tesouro Não é visível para todos Nem todos o procuram De maneira que Há muitas pessoas que vêm à capelinha Que vêm ao santuário Algumas até vêm à covadeiria como peregrinos Mais como turistas Mas nem sequer chegam a estar junto da capelinha E nós sabemos disso E claro que outros e muitos outros Também não vão à igreja matriz Mas eu diria e digo Que na igreja matriz Se encontra a centralidade da mensagem Que nós chamamos de mensagem de Fátima Enfim, a mensagem de Nossa Senhora À sua presença Do anjo no ano anterior E a igreja matriz Como que centra A espiritualidade mais profunda Foi assim que o sentiram E viveram os pastorinhos É maravilhoso A providência divina É uma coisa incrível Esse programa foi produzido Pensado de uma forma E a prova e Deus Trazer para o nosso Mãos Unidas hoje O Padre Rui Portanto E o Padre toca aqui Num ponto que pra mim É fundamental O tesouro Esse tesouro que é a igreja matriz Então nós vamos falar Deste tesouro No programa Mãos Unidas de hoje Já fazendo um apelo Pra quem está em casa Ter bastante atenção Naquilo que nós vamos tratar aqui Pra que quando você vier a Fátima É abrir os seus olhos O seu coração Sua alma Para também fazer esta experiência O Padre fala aqui A paróquia Portanto A igreja matriz É Ali está a centralidade Da mensagem Por quê? Já estava à espera Da pergunta Não é? As crianças Que viram a Nossa Senhora O Francisco A Jacinta E a Lúcia Viveram a sua vida Pós-aparições Centrados As crianças Centradas No lugar Da igreja A Lúcia E a escola O Francisco O Jacinta Ficavam na igreja Os momentos De grande intensidade Espiritual Foram Face a face Num diálogo Intensíssimo Entre Jesus Escondido Jesus do Sacrário E os próprios Pastorinhos Cada um deles Depois dos escritos Depois da irmã Lúcia Ter morrido Nos escritos Podemos Poder ver-se Que a pequenita Jacinta Se refugiava No púlpito Com os seus olhinhos E o seu coração Voltados para o Sacrário E refugiava-se No púlpito Para estar a sós Com Jesus Vinham já Muitas pessoas Isto depois Das aparições Vinham já Muitas pessoas À procura Da Jacinta Já cerca De 1919 Para que a Jacinta Intercedesse Junto de Nossa Senhora E ela Precisava De momentos Intensos Fortes Para estar Com Jesus Como fazia O Francisco E então Escondia-se Refugiava-se No púlpito Lá dentro Escondidita Com os olhos E o coração Voltados para o Sacrário Padre Aquela igreja Se conserva Tal qual Como ela era Na altura Na época Dos pastorinhos Dentro O Sacrário Alguma coisa Que seja mesmo Da época Dos pastorinhos De 1916 A 1925 A igreja Encontrou-se Em grandes trabalhos A torre Sineira Foi alterada Também Dentro Foi ampliado Aqui aquilo Que é agora O presbitério Onde está situado O altar Também foi Acrescentado Mas Há aspectos Que são Do início Aquelas colunas Maiores Que lá estão A estrutura Basilar Da igreja Depois temos O batistério A pia batismal É a mesma O santo padre São João Paulo II Disse na beatificação Dos bem-aventurados Francisco e Jacinta Que eles tinham sido Fieis aos compromissos Do batismo Está o Sacrário Que é o mesmo Está a imagem De Nossa Senhora Do Rosário De tão grande carinho E efeto Da Lúcia Para com esta imagem Que sorriu A irmã Lúcia Enfim Outros aspectos Que temos Na igreja Que foram Motivo Motivo Ou pelo menos Que são para nós Testemunhas Da grande espiritualidade Da grande Profundidade De vida Destas crianças E ali Naquele local Em silêncio A sós com Jesus A consolar Jesus escondido Foram momentos Do céu Na terra E da terra A levar-se ao céu Nós sabemos Pela história Que o anjo Apareceu antes De Nossa Senhora Aos três pequenitos E é bonito O padre Trazer isso Que a história Dos pastorinhos Começa já ali E se calhar Começa ali Já no batismo E depois Com toda a vivência Que eles foram tendo Mesmo antes Da aparição do anjo Porque vale lembrar Que eles eram Dos três De famílias Muito piedosas De gente Muito comprometida Com a fé Porquê que o anjo Apareceu antes De Nossa Senhora Essa pergunta Temos que atirar Lá para cima Para o céu Pois Vamos Façamos isso São É o plano De amor de Deus Tudo está Em Deus Tudo é amor Tudo é caridade E Só certamente No céu Poderemos Compreender Na contemplação Do Senhor Compreender Este seu grande amor Não sabemos Enfim Em termos Racionais Ou em termos De raciocínio Podemos pensar E diz-se correntemente Que o anjo Veio preparar As crianças Para depois Acolher a mensagem De Nossa Senhora Para receberem Tantos dons Pronto É o raciocínio Que se faz É possível Mas A razão primeira Só o céu sabe Por que Que Nossa Senhora Apareceu A eles Estariam eles Prontos Para tal Aparição É outra Pergunta Que tenho que fazer Lá para cima Não são Perguntas A mim Destinadas Certamente Certamente Que Deus Encontrou Naquelas Crianças A possibilidade De uma Resposta Deus conta sempre Com A nossa Capacidade De resposta Dá-nos a capacidade Conta com ela E Bata a porta Por que aquelas Crianças Não sei Talvez Pela generosidade Com que elas Já viviam Pelo altruísmo Autenticidade Daquelas crianças Talvez Certamente Havriam outras De grande Autenticidade Vida Não sei Vamos falar aqui Um pouquinho E o senhor Como parco E estando Há dez anos No berço Vamos dizer assim Da caminhada Destes três Beatos Nós já podemos Até falar O mesmo Da irmã Lúcia Um pouco Da espiritualidade De cada um O que é que Diferencia A espiritualidade Do Francisco Com a da Jacinta E da Lúcia Aquela vivência Do dia a dia Da espiritualidade Que se foi construindo A partir Das aparições Sabe que eu Para falar Dos pastorinhos Eu sou um pouco Suspeito Porque eu sou Um apaixonado Então é bom Então o senhor Foi a melhor É a melhor pessoa Para estar aqui Porque eu sou Um pouco apaixonado Por aquelas crianças Eu direi E digo algumas vezes Que estas três crianças Como que são A parte representativa Da santidade da igreja O Francisco Representa na sua pessoa A contemplação Contemplar a Deus O Francisco Quando estava Para ir para o céu E a Jacinta E a Lúcia Dizem Olha tu Quando chegares ao céu Vê lá Pede a nosso senhor Pelos pecadores Pelos pobres Não me peçam nada disso Eu tenho medo De me esquecer Eu vou estar A contemplar Jesus Vou a contemplar a Deus E eu tenho medo Não me peçam Essas coisas O Francisco então É a alma contemplativa Da igreja A Jacinta É o amor expresso Na simplicidade De uma autenticidade Extraordinária O seu amor À igreja Ao Santo Padre Aos pobres E aos pecadores Ao mundo inteiro A Jacinta É a menina Do coração grande Coração de amor E portanto Também ela representa Como esta parte Prática Autêntica De universalidade Da caridade cristã E a Lúcia É a mártir As três dimensões Da vida cristã Por aquilo que nós sabemos E do percurso Da Lúcia A partir das aparições Particularmente A partir das aparições De Nossa Senhora A Lúcia foi Uma menina Uma jovem Uma mulher Uma freira Sofredora A quem Lhe foi pedido Constantemente Uma conversão E um negar-se A si mesma Para o projeto De Deus Não foi mártir Derramando sangue Mas foi a vida toda Um martírio Portanto Estas três crianças Representam No meu entender As três grandes vertentes Três modos Estilos de vida Da igreja A contemplação O amor A caridade E o martírio O padre Falava da pia Batismal Que ainda Permanece Nessa igreja E nós E foi nos ajudando A perceber Aqui Nesses poucos momentos Que nós estamos A partilhar Que a vida Que esses três Videntes Construíram Com Deus Começa já ali No batismo E na caminhada Que foi acontecendo Depois A vida dos pastorinhos Também é uma É um Um farol Para a vida De cada um De nós Cristãos Batizados Não é? É um exemplo A ser seguido Não tenho dúvida Absolutamente De nenhuma São Uma proposta Para os dias De hoje São uma Proposta De caminho De santidade Sim, são os santos E Estas crianças Os pastorinhos São um exemplo No seu estilo De vida São um exemplo Para os dias De hoje Olha Um ponto Muito claro Muito simples Da vida Destas crianças Para os dias De hoje Para as crianças E para os jovens De hoje Diz a mãe À menina Olha Anda a fazer isto Já vou É a resposta António Marco Cristina Vem fazer Não te esqueças Já vou E nunca mais vai Os pastorinhos Eram Prontos Escutavam Nossa Senhora Escutavam O apelo E era Imediata A sua resposta No seu estilo De vida Naquilo que faziam Era Absolutamente Imediato Era uma graça Também Especial Que eles Haviam recebido Dessa experiência Que tiveram Do céu É uma graça Foi um dom E foi uma resposta Da parte deles Foi em primeiro lugar Um dom Que o Senhor Lhes concedeu Mas foi Exatamente Também E a importa Vincar Uma resposta De cada um deles Cada um A seu modo Porque foram Tiveram itinerários Diferentes A Lúcia Vai à escola O Francisco Vai uns tempos só A Jacinta Não chega a entrar Na escola A Lúcia Faz um percurso De tantos anos O Francisco É o primeiro A morrer Sendo o segundo Em idade A Jacinta É levada Para Orém E depois Para Lisboa Morre sozinha No hospital De Dona Estefânia Percursos bem diferentes Mas Qualquer um deles Destes percursos Foram E são Estímulo De vida De autenticidade De vida Do espírito E de uma entrega De uma resposta Radical É assim que são os santos Padre Eu poderia fazer Essa pergunta No segundo bloco Que não é nenhuma pergunta É mais uma observação Mas vou aproveitar Para fazer agora Talvez lá em casa Talvez lá em casa Tenham pessoas Que já comecem A sentir um desejo De se aprofundar Ainda mais Na história Dos pastorinhos Como fazer isso Bem Nós temos aqui Já algum Alguma literatura Eu vou fazer Faço questão de mostrar Para os nossos Telespectadores Este livro Um caminho Sob o olhar De Maria Que é a biografia Da irmã Maria Lúcia de Jesus E do coração imaculado Das edições Carmelos Não me falha a memória Isso Pode ser encontrado Em qualquer livraria Católica No Carmelo Na Canção Nova Aqui em Fátima Na sua cidade Portanto Não é difícil Encontrar Este livro Aqui Ou aqui Aqui Francisco É na câmera do Francisco É do Francisco Olha Pronto E nós temos aqui Este livro Para os mais Acredito que seja Para os mais Pequenitos É Sim É um livro É um livro De história Com ilustrações Também ajuda Os pequeninos A compreender Um pouquinho Aprender Um pouco Da vida Da espiritualidade Dos três Pastorinhos E por fim E por fim Temos aqui É claro que existem Muitas outras Mas nós trouxemos Estes três O carisma Dos pastorinhos De Fátima A força de Deus Na pequenez Humana Do padre Jorge Guarda Estão aqui Os livros A literatura É uma fonte De conhecimento Mas é claro Que estar aqui Em Fátima Em Loco Também ajuda muito Né padre Exatamente Essa edição Do Carmelo Tem de certo modo Como base Esta edição Tem de certo modo Como base Os textos Das memórias Da irmã Lúcia E depois Tem outros documentos Tem experiências Da própria Da própria vida Do Carmelo Que as irmãs Carmelitas Assinalaram E portanto Está aqui Um misto Um misto Dos escritos Da irmã Lúcia Das suas memórias E E também Vivências No próprio Carmelo Experiências Com a irmã Lúcia Etc Portanto Está aqui É um documento Mais Podemos dizer Embora vá retomando As memórias Mas de facto Ajuda a esclarecer E a Portanto E a compreender A vida De modo Mais completo Da vida Da Lúcia E também Por algum modo Pela Lúcia Também Dos pastorinhos Aquilo A aproximação Que nós temos De certo modo Mais Mais completa São as memórias Não escreveu Nem tudo Claro que Não cabia tudo Na obra Não é Mas Muitas coisas Ficaram por dizer Porventura Muitas ficaram Por esclarecer Algumas pessoas Que tiveram A possibilidade E o privilégio De dialogar Com frequência Com a irmã Lúcia Tiveram oportunidade De dialogar De esclarecer Ou de De ouvir Esclarecimentos Sobre a própria Irmã Lúcia A propósito Dos seus escritos Ou de outros Acontecimentos De facto A partir da leitura Das memórias Ou destes textos Poderão ficar Sim Perguntas E portanto Não é Não é só A partir daí Mas É uma boa base De conhecimento Nós vamos Para um brevíssimo Intervalo Voltamos Eu convido você A permanecer conosco Aqui no nosso Mãos Unidas Continuamos aqui Com a nossa entrevista Com o testemunho Do Padre Rui E breve Nós voltamos Depois deste intervalo Que será curtinho Saímos com a música Eu te exaltarei Meu Deus Irai Cantarei a ti Meu louvor Para sempre Eu te exaltarei